Tem gente que pensa que eu tenho esse passarinho preso aqui, ó. Tá ali ele cantando, ó. Na parreira. Ó, viu? Eu não tenho passarinho preso. Olha só a coisa linda. Todo santo dia ele vem pra cá. Eu acho ele simplesmente lindo. Olha ali. Daqui a pouco ele tá aqui. Ele só não tá no arame de roupa. Porque o arame tá cheio de roupa. Tá aí, ó. Me pediram pra mostrar achando que eu... O único passarinho preso que eu tenho é esse aqui, ó. Cadê? Obrigado.